Olha só, temos visitas. Patrick Felipe, que prazer. Augusto Moreira. Tudo bem, Cristina? Olá, Patrick. Vocês já se conhecem? É que eu convidei o Patrick pra dar um pulo até aqui e sugerir algumas novas ideias. Como é que é? Eu vou ter o maior prazer em colaborar. O que que tá acontecendo aqui? Eu contratei o Patrick como consultora. Será uma honra te ajudar. Honra? Ora, Augusto, ele já trabalhou aqui com você antes e foi uma excelente experiência, não foi, Patrick? Foi uma ótima experiência. Muito gratificante. A BELA Zé passou do pulpo! Eu quis deixar um pouco mais porque eu acho... Onde é que você for dono de um restaurante? Você diz o que acha, mas sabe quando? Você vai ser dono de um restaurante como este aqui? Nunca! É mais tudo do zero! A BELA Zé está no meio da nuvem. É o que você quer saber se tiver. Toda a down-trona. A BELA ZÉ é que o maior proibir é necessário. Você pode ser dono de um restaurante.